Bom dia, rapaziada. Hoje vai começar o início de uma grande trollagem. Mano, eu acordei bem cedinho aqui na fazenda. Mano, não tem ninguém acordado até agora. Tá melhor, só a gente. Tá lá dentro, a trilha, mas não tem ninguém. E rapaziada, eu vou colocar em prática então o nosso plano de acabar com a Skyline, né, Renato? Eu vou ir pra Londrina agora, vou buscar a Skyline dele e, mano, eu quero fazer a melhor trollagem de todas. Me desculpa a todos os fãs da Skyline, e eu também sou fã da Skyline R34, mas, mano, o que o Renato fez comigo, não tem peso, não tem perdão, então, mano, eu vou mexer na coisa aqui, mas toca nele, demorou? Mano, eu quero que vocês deixem esse vídeo até o final porque eu acho que ninguém no mundo da história desse mundo já fez uma coisa que eu vou fazer, logo vai ser louco. Chamei os dois pra ir comigo. Ô, Jeminha, acordamos cedo ou não acordamos? Nossa, é isso, tá assim. E aí, pai? Bora? Vai ser aquele plano lá que eu te falei. Mano, o Renato jogou a minha honte lá do Guindax jogou o Motorhome do Coronado, então, mano, a gente vai acabar com a vida do Renato agora. Bora? Bora. Mano, a gente vai partir pra Londrina, então, e vamos pegar a Skyline do bicho e vamos trazer pra cá. E vem comigo que eu explico no caminho qual vai ser o meu plano. e aí e aí e aí chegamos em Londrina agora, rapaziada, e é o seguinte, mano, já estamos chegando na oficina do Renato, onde ele guarda todos os carros dele, tá ligado? Todos os carros raros que não fiquem em casa, ele guarda nesse local aqui que a gente tá chegando. E, mano, vamos pegar Skyline do bicho. Bora. Pegar o mais raro de todos. Cheguei aqui na agência do bicho. Salve, galera. Vou fazer um assalto aqui. Fechou? É aqui, rapaziada, que é o Renato. E a gente vai acabar com tudo aqui, olha lá, olha ali. Olha só. Olha só, olha lá, olha ali. Ali temos um Skyline L34 do Renato e Arsino. E aqui temos a minha honte. E aqui está o Skyline R34 do meu amigo Renato Garcia. Isso aqui, mano, é o sonho dele, tá ligado? Mano, vai falar que você nunca foi apaixonado por um Skyline R34. Também, mano, também é meu sonho, tá ligado? Eu acho que é o sonho de todo moleque que sempre assistiu o Velasco Furioso. E eu tô com uma dó, mano, de estragar esse carro aqui, porque, mano, esse carro é relíquia, tá ligado? Não existe mais carros igual a esse no mundo. Mas, mano, o que o Renato fez com a minha honte não tem preço, tá ligado? Já era, mano. Eu vou pegar o Skyline R34 do Renato e eu vou acabar com ele. Olha isso aqui, pai. Mano, olha só isso aqui. Mano, esse aqui é um Skyline nervoso. Você tá doido, pai? Eu vou acabar com tudo esse Skyline, o Renato vai ver. Mas, mano, vamos lá. Vamos pegar ele e vamos ver se o Renato está. Mano, pra vocês que não são, rapaziada, o tanto de respeito que eu tenho com esse carro aqui, eu nunca peguei o Skyline do Renato escondido. Tipo assim, eu sei que ele gosta muito desse carro, tá ligado? É, não pegar escondido igual eu tô fazendo agora. Pegar escondido, tipo assim, é... Eu nunca peguei pra dar uma voltinha. Eu nunca pedi pro Renato deixar eu dar uma volta. Nossa, Elton, vai quebrar minha horte, Zé. Tem peça que funciona aí, eu vou vender. Nossa, que desleixo, hein? Tá arrastando, mas é fácil. Mas, mano, de verdade, eu nunca peguei esse Skyline aqui nem de brincadeira. E ele, mano, a atação traseira, ela é como se fosse o meu 350Z, tá ligado? Ele é um carro forte. Qual motor tem aqui, Alto? Um J? Um JZ. Mano, o mesmo motor do meu 350Z, tipo assim, eu andaria com esse carro de boa, tá ligado? Fazeria drift com ele de boa. Mas eu nunca fiz isso em respeito ao Renato, porque eu sei que ele gosta desse carro. Agora, mano, acabou o respeito, acabou, foi tudo, papai. Dá poucas ideias, Zé. Dá pra ir rodando com ele, vai de fim. Não, tô rodando. Rodando? Tô rodando. Se quebrar, não dá nada. Tá frio. Ele é álcool, Alto? Mano, eu nunca liguei esse carro, rapaziada. É álcool. Ó. Ó. Foi, foi. É álcool, rapaziada. Ó. Ó o barulho dele. Nossa, Marinho. Tá f***, esse barulho de frito, ó. Zé. Deixa ele esquentar. Mano, esse carro aqui é sensacional. Eu vou rodando com esse carro aqui, rapaziada. Pro Renato ver que o meu mundo se mexe. Mano, vou pegar a estrada de terra com ele, vou acabar com tudo. Mano, olha que coisa sensacional esse carro. Vamos ver se é que liga a luz. Ó, liguei a luz dele. Mano, olha só essa entrega. Cê tá doido, pai? Esse carro aqui é incrível. Antes de tudo, vamos fazer aquele tripitinha, tá ligado? De lei, né? De lei, mano. Renato, cê já era, meu parceiro. Perdeu o Skyline. Mano, eu nunca andei de Skyline na minha vida. Isso sempre foi meu sonho andar de Skyline. Eu só não peguei por respeito a você. Só que você acabou com todo o respeito que eu tinha com você, mano. Cê, tipo, destruiu aquela amizade que a gente construiu. Mano, cê destruiu tudo, tá ligado? Cê falou pra gente entrar pro jogo. Eu vou entrar pro jogo. Só que na hora que cê vê seu Skyline destruído, irmão, eu quero que cê entra pro jogo. Então eu vou falar assim, entra pro jogo, Renato. Entra pro jogo. Porque foi isso que você me falou. Cara, não. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Pra quê, velho? Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Entra pra jogo. Entra pra jogo. É, mano. 6 mil, né? Eu tava triste, mano. E aí, gente, eu já peguei aqui, ó, o Skyline do Renato. E partiu o Fazenda, Renato. Já tocou ele na mão, Zé? É uma papai? Pensa tudo. Partiu o Fazenda pro Skyline do Renato Garcia. Irmão, vocês não perdem por esperar esse vídeo, mano. De verdade mesmo. Tô na água. Vamos tacar fogo. Vamos tacar fogo, amor. Vamos, irmão. Vai, vai, vai. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Nós vamos acabar com esse Skyline, Zé? Uhul. Rapaz, anjinho, tô pra Fazenda. Vamos parar no poço. Vamos abastecer o tanque, meu parceiro. Chama, Zé, cara. Não, peraí que é... Oi, Dani. Por que eu não tô na Fazenda? Eu tô... Eu vim aqui no... Vim aqui na cidade. Eu vim abastecer o Adad-Han. É que eu vou gravar com ela de tarde, com o Gui. É, daqui uns 10 minutos eu já tô em casa. Não, eu sei. O Coronado tá comigo. Ah, não. Não dá punição pra nós, não, Dani. Não dá punição, não. Tá, já tamo indo. Tchau. Vai se lascar. Chegamos aqui no poço, galera. O Skyline do Renato, mano. Olha só que carro incrível. Cê tá doido, velho. Chefe, pode encher o tanque, por favor? Chama, Zé. Olha isso aqui, mano. Cê tá doido. Aí, rapaziada. Eu tô me enchendo o tanque aqui. Já vi um desse? Não. Não? Esse é chique, hein? Esse é chique, né? Chique. Conhece o Renato Garcia? É esse. Conheceu? É esse. Lá da Hant? É esse. Ontem o Renato Garcia, ele destruiu o meu Hant. Foda. Aham, destruiu. Jogou o Dunguindashi. Vai sair no vídeo. É, nada. Vai sair agora. Daqui um dia. E aí, sabe o que eu vou fazer com o Skyline? É. Destruir ele. Vou. Vou. Vou destruir. Vou. Vou destruir ele. Cês botam uma fé ou não? Ah, odeio. Dá até dó. Dunguindashi sem média altura. É. É verdade. Só pra vocês entenderem, então, como que tá sendo a guerra aqui. Valeu, chefinho. Eu vou pagar lá dentro, viu? Não, eu vou desce. Valeu. Valeu. Obrigado. Então, partiu, rapaziada. Fazenda agora. Vamos, mano, levar esse Skyline lindo e maravilhoso, mano, pra lá. E eu quero ver a reação do Renato na hora que esse Skyline foi destruído. Partiu, galera? Bora, bora. Chama, Zé. Partiu. Chegamos na fazenda Blackstone, onde tudo vai acontecer, rapaziada. Agora, eu vou explicar o meu plano maligno pra vocês. É isso, rapaziada. Chegamos, então, na fazenda Blackstone. E, meu amigo, é aqui que vai acontecer a grande mágica. Seguinte, vocês estão vendo esse R34 aqui? Mano, depois desse dia, ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou pegar a minha Dodge Ram, vou amarrar aqui na frente dele e vou sair arrastando o carro do Renato até lá em cima, mano. Ou eu não me chamo o Léo da Hornet. Renato, eu falei pra você que isso aqui não era uma ameaça. Isso aqui, meu parceiro, é e sempre vai ser a minha maior vingança, demorou? Mano, eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar a minha Dodge Ram, vou colocar uma corda. Mano, imagina essa cena. Essa cena, mano, já tenta imaginar ela porque vai ser no próximo vídeo. Eu já vou pegar a minha Dodge Ram que já tá chegando aí. Mano, eu vou pegar a corda. Vou colocar um monte de corda aqui, ó. Um monte, um monte. Vou amarrar aqui no para-choque e vou subir, mano. Vou subir todas essas árvores aqui, a Dodge Ram. E a corda, mano, esticando, esticando, esticando. Na hora que chega lá em cima, ou vai arrebentar com tudo, ou vou arrastar esse Skyline até lá no começo da fazenda. Ou eu não me chamo o Léo da Hornet, papai. Mano, o Renato vai pagar porque ele fez, porque na hora que ele vê eu fazendo isso, mano, com o carro que ele mais ama na vida dele, ele vai ficar em choque, pai. E já que ele tocou onde que eu mais amava, tá ligado? Ele vai ter o que merece. Então é isso, mano. Peguei o Skyline do Renato Escondido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, já deixa muito seu like. E, meu irmão, esse Skyline aqui está com os dias contados, papai. Contados. Demorou? É isso. Valeu, falou e fui.